Gente linda, tudo bem? Gente, eu prometi a vocês que eu ia voltar com tudo E eu ia Só que aconteceu que a minha filha Queimou meu computador, o meu Macbook Muita gente aí, né, sabe por que me segue no Instagram Quem aqui não me segue no Instagram Tá sabendo agora por que tá sabendo agora? Porque eu vi que dá pra gravar pelo celular E editar pelo celular A minha filha fez isso no vídeo dela E eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer assim também Aí abaixei o editor aqui Que dá pra baixar, eu baixei E... É isso, gente Bora sim, né, acho que é o Kine Master que eu baixei Mas tá fluindo Eu gostei, fiz o primeiro vídeo pra vocês ontem De... Do pão Pãozinho aí low carb, né, pão bom De comer Bem gostosinho Bem gostosinho Se vocês não assistam Assistam, saiu na quarta-feira que passou Esse aqui vai na sexta Gente Eu comecei com 78 e... 78 e pouco Não lembro bem agora E hoje Eu estou Assim Olha isso, gente Eu vou pôr aqui a foto do antes e depois De um monte de... Você me segue no Instagram? Segue aqui no Instagram Marcia Jacobina 79 Gente, lá eu tô postando sempre o antes e depois Então se você não me segue Segue lá que você vai estar sempre atualizado do meu antes e depois E eu vou botar algumas fotinhos aqui pra vocês também conferirem Mas lá eu converso quase o tempo inteiro com vocês E é bem legal Eu só tô vindo agora mesmo pra atualizar Hoje é terça-feira Eu esqueci, eu ia fazer e começar ontem Mas eu vi isso ontem de noite Então eu falei Ah, deixa pra começar amanhã de manhã Que daí, ó Agora já tá ali na TV E eu tô usando o celular para malhar, né? Então não dá pra mostrar pra vocês por conta disso Mas eu tô fazendo queima diária O primeiro mês eu comecei fazendo um... Que eu mostrei, se eu não me engano, pra vocês É... Eu mesma montei um... Um treino pra mim Pra mim queimar muito, queimar muito E aí agora eu tô fazendo queima diária, gente Que é muito bom Eu começo com tônus Que é pra deixar tudo durinho O tchau, ó Durinho As pernas bem torneadas Bumbum redondinho Cintura fininha Toda gostosa Toda gostosa Então E faço Agora já primeiro Eu mudei o meu treino pra Power Combat Que é tipo luta Gente, como Como soa Eu vou mostrar pra vocês Quando eu acabar de fazer Como eu fico suada Na verdade não Derretida Eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu acabar Eu vou mostrar pra vocês Gente, é maravilhoso Eu tô assim E eu já vi que deu um boom Sabe? Tipo, eu tava sentindo Que eu tava meio que no efeito platô E deu um boom assim Na minha Na questão E a alimentação é low carb Vocês já sabem É... Estou tomando um chá agora Ganhei uma nutricionista Que se chama Débora Que eu comprei um ebook E ganhei uma nutricionista E ela super vai me explicando tudo E só tem coisa gostosa Jesus E aí ela falou Que tinha o desafio do chá Que era muito importante Que eu fizesse Então o chá Tem um monte de coisa Mas eu só coloquei O... O chá de hibisco E chá verde E deixo Inclusive tá na panela A água fervendo E eu deixei Dei mole Olha a água fervendo Aqui, gente Aí eu coloco aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Tá ali a erva E deixo aí Daqui a pouco Isso daí vai estar roxo Sabe? Beterraba Tomando chá Esse chá aí tem que se tomar Cinco vezes ao dia Até cinco horas da tarde Então eu tô tomando Uma coisa que tá acontecendo comigo Que eu não tô gostando É... Tipo prisão de ventre Eu não tô conseguindo ir ao banheiro De jeito nenhum Aí hoje eu consegui Com muito esforço Ir ao banheiro Hoje com muito esforço Que eu detesto Sempre fui no banheiro Tipo assim Aquela pessoa que entra Vai e vai embora Tipo rapidinho De boa Nem... Nunca precisei fazer nem força Só pra vocês terem uma ideia O negócio ficou tipo tenso Não sei Uma amiga minha disse Que é questão Né, Nanda Que é questão de verduras E legumes Que eu não... Que falta de costume De legumes Que eu não como Verdade Não como Mas Vou começar a comer Vou fazer sopa Porque daí eu vou comer Falei pra ela Me passar a receitinha Que ela tem lá E é isso, gente Basicamente isso Eu vou agora aqui, ó Malhar E depois eu chamo vocês Bem derretida Pra vocês Como que eu acabei De fazer tônus Coxa Frente e trás, né E bumbum Olha como é que eu acabei Já tô escorregando Acho que... Ai, tô tocando aqui em casa Olha isso Brincadeira, hein Mas olha isso Ai Deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu estou hoje Vocês viram a pessoa Brincadeira Olha de lado Tá vendo? Gente Estou tão feliz Hoje eu tô pesando Meia sete Olha aqui, ó Tá vendo aí, ó A corzinha dele É o chá Que eu tô tomando Pô, como Eu tô aqui conversando Com meu enteado Que chegou aqui Eu tava pingando Ele viu tanto Que é puxado Maravilhoso Ele, como tu não vai Emagrecer Pois é Maravilhoso Maravilhoso Bem Olha eu aqui, ó De cabelão E se olhar Onde tá aí Do meu cabelo Tô muito grande Eu lavei hoje ele Porque tava precisando, né Então assim Você me lava E, gente Eu comi agora De almoço Um hambúrguer Como assim Um hambúrguer low carb Também dá pouco chá O que eu botei No meu hambúrguer Vou deixar a fotinho Nele aqui Pra vocês verem E também tá lá No Instagram Vou até colocar Na parte Como é que fala, gente Que a gente salva lá Os destaques Na parte da comida Então Eu botei ovo Com queijo Fiz aquele ovinho Como se fosse Fazer um ovo Molinho Mas não Não tava molinho Eu deixo ele na manteiga Ele vai pegando Manteiga sem sal Galera E aí ele vai Pegando ali mesmo Ele ficava Ficando durinho Assim, sabe Com queijo Botei Alface O hambúrguer Eu que fiz Tá Foi artesanal Eu mesmo fiz Botei queijo dentro Da carne moída Com bacon Fiz o bacon O formatinho Do hambúrguer E botei pra congelar Então tipo Eu tenho meus hambúrgueres Acho que agora eu tenho Cinco Guardado Deu Seis hambúrgueres Não, deu nove hambúrgueres Deu três saquinhos Gente Ficou bom demais Eu vou deixar assim A foto aqui Assim Porque ficou Muito bom Com um pãozinho Que se vocês não viram Já está aqui no canal Foi quarta-feira Pro canal Então se vocês não viram Vão assistir Que o pão é fácil Só três ingredientes E fica bom demais Fica muito bom Vocês não estão entendendo Fica muito bom Dá pra usar com tudo Dá pra usar com Uma geleia Dá pra usar com Porque ele não tem Ele é unissex Ele nem é açúcar E nem é sal Ele ficou na dúvida Então ele ficou ali no meio Pra você poder usar O que você quiser Gente Nem tem gosto Fica um gostinho Ai, muito bom Sério Vamos lá pra vocês Fazerem Gente Tu faz um segundo E o negócio Fica pronto muito rápido E ai eu botei na geladeira E a hora que eu quiser usar É só colocar ele no forninho Gente Fica maravilhoso Sério Fica bom demais Não estou comendo doce Por conta Que eu estou em jejum De doce Hoje eu acordei Estou com 67,60 Né Por enquanto Foi o meu menor peso Espero que amanhã baixe Ou ainda hoje baixe Mas está tudo bem Gente Olha o meu cabelo Olha como está grande Estou virando rapunzel Olha isso Rapunzel E é isso gente Amanhã a gente está de volta Malhando de novo Tudo de novo Porque a gente é dessas Eu devo fazer um almoço Na minha avó Essa semana Vou fazer o seguinte Vou postar sexta E na sexta-feira Como eu vou na avó Eu faço um vídeo De vlog Né Para vocês verem a casa A gente ficou linda Minha avó A minha avó está morando Na casa Minha avó está morando No apartamento Que eu reformei Está ficando Muito lindinha Ainda falta chegar Algumas coisas Mas eu acredito Que vai chegar Vamos ver Então eu levo vocês Tá Então por hoje É só Hoje eu nem vou voltar mais Gente Porque não tem mais nada Para falar Bom dia Gente Hoje é Quarta-feira Eu Já estou de roupinha Para malhar Gente Estou Pesando Meia sete Então assim Muito feliz por isso E Na Ter Na segunda-feira Eu completei Dois meses De malhação Vou mostrar para vocês Tcharam Olha isso Gente Quem me viu E eu não estou Como eu falei Conseguindo ir ao banheiro Eu sei que eu estou inchada Com certeza Mas mesmo assim Vocês conseguem Ter o resultado Aqui está o meu chazinho Esperando Esfriando Para tomar Já dá para tomar Isso aqui não é nada delicioso Mas precisa Se tomar E a gente se toma Eu não queria comprar O tal do chá de cena Que dizem Que é muito bom Muito bom Mas muito ruim Então não queria não Mas se for necessário Daqui a pouco Eu estou voltando Tá Deixando vocês aí A par de tudo Só para vocês verem Como eu acabo De fazer tonos Hoje foi Bumbum Perna Olha isso Olha isso Olha isso Eu acabo Desse jeito De fazer uma coisa Ali no chão Deitadinha Faz um bumbum Bumbum Que é o que a gente Ama hoje Hoje eu amo Eu nem ligava Gente Para isso Olha isso Está tão molhado Que está Grudando Gente Vocês precisam De queima diária Eu agora vou fazer Um outro Puxado Muito puxado Que é Tipo box Mortal Kombat Não Eu falo Mortal Kombat É Power Kombat Cerveja Como que eu estou Derretida 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 No escuro Parece que dá para ver Gente Eu estou muito Não é pouco Não é muito Muito derretida Olha isso Sabe o que Kombat Queima diária R$29,90 por mês Gente Eu não ganho nada Juro por tudo Eu não ganho nada Para falar isso Para vocês Eu ganho sim Que vocês Vão ficar mega feliz Comigo Por estar Te cariciando Com isso Gente Sério Um presente Que eu me dei Maravilhoso Olha como que a pessoa Está Se não é maravilhoso É o que Agora só falta Mais um treininho Que é para trabalhar Os músculos de dentro Está vendo Queima diária Tem tudo Eu trabalho O músculo de dentro Sabe Para enrejecer Isso é muito importante Que é hipopressivo E a diástase Tem os dois programas Então é isso Depois eu volto Voltei Gente Eu tomei meu banho Acho que eu apareci aqui Depois do banho Não lembro Olha isso aqui Gente Estou babando ainda não Essa aqui é a água Que caiu do remédio Lufthal Que eu tomei Ainda agora Eu tomei um Lufthal Porque Estava precisando Mesmo Aliás Eu estou precisando Ir ao banheiro E está difícil E aí eu decidi comer Meu maridinho Trouxe para mim Mamão Eu sei que mamão Faz bem E aí Eu falei Agora que eu vou comer Gente Mas eu almocei Um ovinho Com queijo Somente E estou comendo Esse mamão Preciso Né Abri meu jejum De 20 horas Tá Hoje eu fiz 20 horas Normalmente eu faço 24, 25 Hoje eu abri com 20 horas Porque eu queria Botar mais cedo E comer esse mamão Comer o ovinho E depois daqui do mamão Eu já vou entrar em jejum Só amanhã E é isso Então assim Eu nem vou voltar mais hoje Porque eu não vou comer Mais nada hoje Então eu só queria Que vocês soubessem Tá bom? Isso gente Vocês conseguem ver aqui Eu já fiz Braço Bíceps Trípsis E ombro É gente Tem que dar valor Isso aqui também Porque a gente Pode ser uma blusinha assim Ficar bonitinha Gente Olha aqui Tá vendo aqui Eu tinha muito peito Aqui assim Olha como é que já tá diferente Não tem preço isso Eu só dava valor A ver assim O magra Perder barriga E hoje em dia Eu dou valor Ao bumbum Que tá ficando Pinadinho O braço Pra você botar uma blusa Assim ó De alcinha E ficar legal Então assim Eu tô dando valor Que eu nunca dei Assim Nem quando eu emagreci Da outra vez Que eu acabei Emagrecendo Ficando legal Mas não Não dava esse valor Todo Sabe E hoje em dia Eu dou Então aí Bom dia Pra vocês Boa Quinta-feira E como eu falei Hoje eu vou pra vovó Devo fazer um vlog Separado Pra vocês verem Como é que ficou lá Ainda falta chegar Acho que ainda falta chegar O sofá Porque ela comprou tudo novo Aí eu vou mostrando Depois pra vocês Tá bom Eu vou Fazer um almoço Bem gostosinho Lá pra elas Hoje Então hoje eu tô correndo Aqui Não tô nem parando Muito nem Pra fazer stories Hoje Eu agora vou fazer O segundo treino Que é boxe Né Power combat E aí já vou Já fiz o outro Ao vivo Com a beveta Então nem Então nem vou fazer Ele Já fiz Então só vou fazer O combat Tomar meu banho E partir Já separei Algumas coisinhas Pra levar pra casa Da minha avó E é isso aí Bora Nossa Gente Pensa numa pessoa Que tá Morta Morta toda A gente pingava Assim Quando começava A fazer o esqui Que é Um pé assim Minhas 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 Ih Meu som pingava Assim de cair Tá tudo aqui no chão Gente Era muito Eu respirava O ar O pingo ia longe Olha isso Ó Olha isso Tô morta Com farofa Mas ó Treino de hoje Completo Feito Sabe que horas São 9h26 E eu já acabei Tudo 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 Já até tomei banho Ó Agora eu vou Terminar de separar O que eu tenho Pra vovó Já tomei meu chá Hoje eu tomei Com menos cara feia Já tá Acostumando Já Já tô Acostumando É isso gente É muita coisa Né Mas é aqui Que dá resultado É aqui Que a gente Vai ver O nosso corpo Transformar Depois eu volto Tchau Então gente Então Então Voltei lá De manhã malhei Né Vocês não me viram Praticamente Porque eu fui pra casa Da minha avó E eu cozinhei lá Fiz comida low carb Então eu só comi O frango Que era low carb Com molho branco E não comi arroz Não comi nada Somente isso E nem engordei nada Olha que legal Já o meu marido Comeu com arroz E batata palha Né É todo mundo lá Não só E vou mostrar pra vocês Gente Olha o hambúrguer Não é meu Não é meu Olha o hambúrguer Que eu fiz pro marido Tá bonito né Esse é pra ele Eu vou comer mamão Porque eu preciso Gente Ir ao banheiro Acabei de tomar um lufital Meu terceiro lufital Tomei dois ontem Um hoje Agora à noite E vou comer mamão Só Mas nada por hoje Nem era pra estar comendo agora Mas é que Eu saí Cheguei agora Já fiz vídeo de comprinhas Do dia dos namorados Pra vocês verem Vai estar no canal Essa semana que vai entrar aí Tá Olha o meu hambúrguer aqui Eu acho que hoje sai Gente Acho que hoje vai Preciso Gente Já vou encerrar o vídeo Por aqui Pra gente poder ir amanhã Pro canal Vou já mandar hoje Pra poder Porque ontem É Quarto né Que eu mandei Ficou horas rodando Rodando Só saiu de tarde Então já vou fazer logo Já vou colocar logo Pra cair amanhã Pra vocês Sexta-feira Hoje Que vocês estão assistindo Tá bom Então não esquece De dar aquele gostei De se inscrever Aqui no canal Não esquece De se inscrever No canal Vai vir vários Videozinhos por aí Agora que eu tô aqui Não sairei mais Será? Só depende de vocês Fiquem comigo Que eu fico com vocês Tá bom? E a Marcinha Tá tão feliz Que vocês não tem ideia Tô com 67 Tô ali no 67 Gente Parece que fez Aquele efeito Platô Platô Mas não É por conta mesmo De eu não tá conseguindo ir ao banheiro Mas vai dar tudo certo Tá? Beijo